Dica de mestre, três coisas que você precisa pensar na hora que for criar uma regra da casa ou até mesmo regras para o seu próprio RPG. E na minha opinião, a terceira é a mais importante. Esses pensamentos, eles têm como inspiração falas do criador de conteúdo gringo Cinder Block Sally. E através delas eu pensei em novas coisas. Ele é um baita criador de conteúdo de rombriu de regras da casa. Então, dê uma olhada lá. Muita gente vem me procurar para apresentar sistemas ou até regras alternativas de sistemas que já existem. E normalmente, algum desses três aspectos peca. Está faltando ali. Então, sempre pense nesses três aspectos de forma profunda para criar regras da casa ou regras para o seu jogo. Primeira coisa, essa regra é realmente balanceada com todas as outras regras apresentadas no jogo? E aí você precisa entender profundamente da matemática do jogo. Seja o que você está criando, uma nova regra. Ou seja, o que você está criando do zero. Segunda coisa, essa regra é fácil de entender e utilizar. Ela não vai tirar o ritmo do jogo. E como é você que está criando, normalmente você pensa, nossa, ela é super fácil. Você consegue escrever em três linhas ela? E quem lê, entender? Porque, às vezes, para você, nossa, é super simples. O mais comum é ver gente achando que é super simples o sistema que criou. E na hora da mesa ninguém entende nada. Parece aquele jogo de cartas daquela série Friends antiga, que o Joey joga com o Chandler e o Ross. Então, se ela não é fácil de entender e ela tira o ritmo do jogo, também não vale a pena. Não importa que ela é balanceada. E, por fim, essa nova regra, ela evoca inspiração para novas ideias, novas histórias, novas formas de jogar de quem está usando essa regra. Por exemplo, eu vejo muita gente criando novas classes para D&D. Que, na prática, ela muda só um bônus a mais, um tipo de movimento no mapa diferente. Porém, essa nova classe, como ideia, como narrativa, ela é a mesma coisa que um guerreiro. Então, você pode ter balanceado, ela pode ter sido fácil de entender, é só somar um bônus de mais dois em tal tipo de ação. Mas ela não traz novas inspirações. Vai ser só, tipo, ah, mudou a estratégia. E estratégia no RPG é importante em vários deles. Mas uma regra que só serve para isso, que ela não evoca outras coisas, não vai mudar a narrativa, esse personagem poderia ser da mesma classe. Enfim, aí eu acho que não vale a pena também essa regra. Então, sempre que for criar uma regra da casa ou uma regra nova, pense. Ela é balanceada com todas as outras regras que existem? Ela é fácil de entender e não tira o ritmo do jogo? E ela evoca inspiração para novas ideias de quem estiver usando essa regra? Se essas três respostas são positivas, aí é uma boa regra da casa.